IESHUA 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 Mon bien-aimé est le plus beau Parmi des milliers de milliers Mon bien-aimé est le plus beau Parmi des milliers de milliers Mon bien-aimé est le plus beau Parmi des milliers de milliers IESHUA 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 Mon bien-aimé est le plus beau Parmi des milliers de milliers Mon bien-aimé est le plus beau Parmi des milliers de milliers Mon bien-aimé est le plus beau Parmi des milliers de milliers IESHUA 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 Yeshuah, Yeshuah, Adore-Lei Yeshuah, Yeshuah Mon bien-démi est le plus beau parmi tes milliers Mon bien-démi est le plus beau parmi tes milliers Mon bien-démi est le plus beau parmi tes milliers Yeshuah, Yeshuah, Yeshuah Yeshuah, Yeshuah, Yeshuah Comme tu es beau, comme tu es beau Adore-Lei, Adore-Lei Yeshuah, Yeshuah, Yeshuah Oh Yeshuah, Yeshuah, Yeshuah Oh 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 Amém. 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 Yes, you are Ah, ah, ah Mon bien-aimé Et le plus beau Parmi des milliers Liés de milliers Mon bien-aimé Et le plus beau Parmi des milliers Liés de milliers Mon bien-aimé Et le plus beau Parmi des milliers Liés de milliers Et le plus beau Chantons-le Yes, you are Ah, ah Ah, ah Yes, you are Yes, you are Yes, you are Yes, you are Et le plus beau Parmi des milliers Liés de milliers Mon bien-aimé Et le plus beau Parmi des milliers Et le plus beau Parmi des milliers Mon bien-aimé Yes, you are Yes, you are Yes, you are Comme tu es beau Comme tu es beau Adore-le Adore-le Yechou Contemplando seu visite Ah, ou Yechoua, Yechoua, Yechoua Ah, 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 ah Como você é bebeu Em toda a paz Como você é bebeu Como você é bebeu Como você é bebeu Como você é bebeu Em meus olhos Ah, 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 ah Como você é bebeu O que você é bebeu Ah, 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 ah Yechoua Ah, 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 ah Ah, 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 ah É que você é bebeu E que você é bebeu Ah, 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 ah Chantou-le, Yeshua Ah, Yeshua, Yeshua Adoramos-le Ah, Yeshua, Yeshua Ah, 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 Yeshua É de mim, é, mon bien-aimé É le plus beau parmi tes minis É de mim, é, ouh, é joie É joie, com tu és beau, com tu és beau Adorons-le, adorons-le É, joui Contemplando o seu visite Ah, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus Ah, ah, ah Como você é bonito Em toda a mão Como você é bonito Oh, oh Como você é bonito O seu pequeno brilho Em meus olhos Oh, oh Jesus 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 Contemplando seu visite Ah, oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua Carla attack você Como você é bonito Como você é bonito Como você é bonito Amém. 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 Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Amém, amém. 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 Amém.